Eles têm 14 títulos de Copa América. Lionel Messi é o nome dele! E tem Messi, mas eles também têm lembranças. O Chile é campeão da Copa América! Péssimas lembranças. Messi bateu, isolou! O Chile vence a Argentina nos pênaltis de novo! Bem-vindos à nossa casa, irmãos. Falando nisso, o Brasil também manda lembranças para vocês. Capricha, Adriano! É do Brasil! Dia 14 começa a Copa América. Aqui em casa, aqui no Brasil, aqui na Globo. Oferecimento Chevrolet S10 High Country com condições especiais neste mês. Casas Bahia, as maiores telas, as menores parcelas. Aproveite! Novo Doril DC 500, ponto final nas dores de cabeça. Brahma, um brinde ao que realmente importa. Itaú, suas buscas são as nossas buscas. E vivo 4.5G até 10 vezes mais rápido. Olha a Terra. Parada! Pegou! Eu não acredito! Tac do laser! Ó oh forma... Até o"... Ó parte doビé! Legenda Adriana Zanotto